Então, assistindo alguns desenhos japoneses chamados de animes, eles têm algumas coisas interessantes, uma delas, tanto mangás como animes, muitos deles participam, falam de uma temática que começa assim, a pessoa morreu e renasceu no outro mundo, e aí são centenas, centenas de animes que a premissa inicial é essa, a pessoa morreu e reencarna em outro mundo, e aí a gente lembra primeiro que a sociedade japonesa é reencarnacionista, a reencarnação lá é meio que generalizada, isso não é uma coisa às vezes que as pessoas lembram, mas é uma realidade, os japoneses são reencarnacionistas, então por isso que nos temas dos mangás, essa coisa do morrer e renascer em outro mundo é recorrente, mas tem algumas imprecisões, claro, são obras de ficção, elas seguem um certo padrão, mas vale a pena a gente aqui comentar que a luz do conhecimento espírita, a luz do que a sabedoria divina nos revelou, pontuar essas diferenças, essas imprecisões, a luz do paradigma espírita, o primeiro é que na maioria das vezes, os que eu assisti na sua grande maioria, a reencarnação é num outro mundo em geral medieval, então a pessoa ela é do Japão atual e reencarna no mundo medieval, isso pode acontecer efetivamente? Sim, efetivamente isso pode acontecer, no entanto, se nós usarmos a realidade deste planeta, do planeta Terra, a Idade Média não foi moralmente uma época mais avançada do que a atual, então há um sentido na reencarnação, que é um sentido evolutivo, então o problema não é a tecnologia, o problema não é esse, o problema não é que é, ele desencarnou e reencarnou num planeta que a tecnologia é inferior, não, não é isso, o problema não é isso, o problema é a moral, então como a referência de muitos desses animes é a Idade Média, nós sabemos que a Idade Média, justamente ela é uma época em que há um domínio da guerra, há uma divisão de classes, né, em castas ou classes, ou estamentos muito fixas, quem nasce num estamento dificilmente conseguiria mobilizar, não há escola, não há educação, a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever, então, é, eu tô falando da Idade Média Real, né, não da fantasiosa dos animes, na Idade Média Real, ah, uma pessoa poderia desencarnar e reencarnar num planeta similar ao nosso, mas que está na Idade Média, poderia, o problema é que como em termos morais, educacionais, as oportunidades são mais limitadas e o sentido da vida é evolução, ele só iria lá por dois motivos, ou como um orientador, um educador, alguém que vai levar valores novos para aquela sociedade, valores ligados à ciência e sabedoria, e sentimento, discernimento, ou o sintonia inferior, o espírito foi banido deste mundo e foi para um mundo onde a sua vibração, escolhas, sensações e expiações necessárias, aquele mundo é perfeitamente coerente, então, nos dois casos, não é o comum dos reencarnos, nos dois casos, tanto o que reencarna no mundo, digamos assim, tipo medieval, para ser instrutor, precisa de um grande cabedal, porque ele não vai reencarnar lá para se enrolar, né? Então, não é qualquer pessoa que pode ir como instrutor num planeta desses, é uma pessoa que tem que ter superado muitas coisas internas, né? E o segundo caso, é a transmigração interplanetária, o indivíduo tem que ter feito muita coisa, mas muita coisa, tem que ter trancado todas as possibilidades dele num planeta como o nosso, e também os dois casos existem, mas são as exceções, eles não são a regra, né? Não é isso que esses animes falam, são pessoas comuns que simplesmente reencarnam lá. Outra coisa que tem um erro é que a maioria dos casos, não são todos, mas na maioria dos casos, eles reencarnam já jovens adultos. Obviamente que os autores não querem perder tempo com a infância, maternidade, e tudo mais, eles já colocam muitas vezes a pessoa como já adulta. Não precisa dizer que quando você reencarna, seja neste planeta ou em outro, você vai reencarnar obedecendo todas as regras biológicas do lugar. Então, não existe a materialização em outro planeta, não existe isso. Você vai, sim, renascer naquele outro planeta, mas vai obedecer todas as regras biológicas do mundo físico daquele planeta. Né? Vai ter um útero de uma mamãe, você vai renascer, vai ser bebê. Não tem jeito. Mas a gente entende que numa obra literária, eles vão muitas vezes encurtar isso, nem falar disso, já vai botar a pessoa lá, pum, pá, pum. A pessoa já está lá adulta, já chega lá adulta, e começa adulta ou jovem, né, adolescente, pós-adolescente, e já vai lá se inteirar das aventuras e do mundo. Outra coisa também que não é possível de acontecer, com raríssimas exceções, mas raríssimas exceções, é que a pessoa simplesmente, ela transmigra, né, ela desencarna no Japão, em Tóquio, ela vai para um outro planeta, e aí o que acontece? Ela lembra completamente quem ela era. Ela guarda toda a personalidade anterior dela, toda, toda. É praticamente como se ela tivesse sido abduzida, né, pegaram ela aqui e botaram ela lá, sem nenhuma interrupção. Obviamente, que há casos, há animes, né, em que a pessoa, tem um que eu me lembro agora, em que a pessoa até tem infância, mas já bebê, ela lembra quem ela é. Ah, eu sou fulano, o fulano que desencarnou, que morreu lá em Tóquio, de um tiro. E aí, ele não tem vínculo afetivo nenhum com os pais daquele planeta medieval que ele reencarnou. E nos outros casos é pior ainda, porque nem aparece pai e mãe, né, a pessoa já está lá, adulta, já com uma certa idade, e vai se inteirar o que tem naquele mundo. Bom, no primeiro caso, o que que acontece? Justamente, justamente para evitar isso, essa falta de vínculo emocional, que vai, porque o ser humano precisa, a biose, né, a vida, o biotério que a gente vive no mundo físico, exige dos pais um vínculo afetivo para que esses possam cuidar deles no seu nascimento. Então, vamos falar do ser humano como referência nós, né. Se não houver esse vínculo, se não houver um cuidado nos primeiros meses e anos de vida, a pessoa não sobrevive. E esse cuidado vem de um vínculo afetivo mais do que um dever. daí a necessidade de que tanto ambos não tenham memórias anteriores sobrecarregando e impedindo esse novo vínculo. A obliminação da memória ela é necessária, pelo menos, sobretudo no início, para que a pessoa, primeiro, crie os vínculos com aquela vida e não fique pensando na na vida passada. Não deixe que a a vida passada atrapalhe esta vida. As coisas que ela precisar perceber, lembrar, sofrer influência das vidas passadas ela vai saber. Mas como ela está numa nova vida física, ela tem que participar dessa vida, aprender o novo idioma, ter vínculos sociais, culturais, porque ela precisa aprender para lidar com as lições que ela veio ter que lidar naquele país, naquela sociedade, naquela nova cultura. Então, obviamente, para que isso aconteça, os seus primeiros anos iniciais tem que estar livre de toda a carga de informação que essa alma traz de outras vidas. Mesmo que, em alguns casos, haja pessoas, jovens, crianças até, que relembrem, elas relembram alguns fatos isolados, específicos, e não como mostra nesses animes. Nos animes, a pessoa praticamente é a mesma. Ela praticamente é a mesma. Ela não perde absolutamente nada da outra memória, da outra vida, do outro mundo que ela veio. Então, claro, eles usam isso, eles exploram isso para poder, é um uso, né, literário, livre, mas vale a pena a gente aqui, a nossa proposta de falar sobre temas do cotidiano, a luz do conhecimento espírita, vale a pena a gente lembrar que na realidade não é o que ocorre. As pessoas não têm, as pessoas deixam sim as personalidades anteriores e vivem, começam a construir desde o nascimento, desde o parto, né, a sua nova personalidade para que ela possa se adaptar ao mundo que ela está nascendo, aos novos papais, às novas mamães, à vida que ela vai ter, à cultura que ela vai ter. Então, essa coisa de pessoa ah, tem uma nova encarnação, seja nesse mundo, seja em outro, mas não perde nenhuma memória anterior, isso também é uma coisa que não ocorre. Não ocorre em 99,9% dos casos. Aliás, nunca soube de um caso de uma memória, de uma pessoa preservar a memória integral. Pessoa, mesmo quem lembra, lembra coisas e não uma memória integral que seria, teria traria para as pessoas comuns, não para os espíritas, os espíritos, os seres super evoluídos. Claro, obviamente, que os seres mega super evoluídos, essa barreira não existe, mas essas pessoas são menos de 99,9% da população, menos, os reencarnados, são menos de 99,9% da população. Então, essas pessoas, elas são exceção e outra coisa, a maioria dessas pessoas mega super evoluídas, a maioria dessas poucas, a gente nem vai saber que elas são mega super evoluídas porque elas sabem que são e elas não vão ficar. Uma coisa que, inclusive, está no Evangelho segundo o Espiritismo, é que os espíritos superiores, eles não ficam falando isso, não usam, eles estão preocupados com o que eles têm que fazer e não com o passado ou famas passadas, etc. Nós, na nossa guerra de egos, que ficamos buscando encarnações passadas famosas de pessoas queridas, etc. O Espírito superior, realmente superior, ele não tem essa preocupação porque isso daí é ego, é uma coisa mais do nosso egão do que realmente útil ao processo daqueles que são mega super evoluídos, a maioria nem diz nada, ou você percebe ou você não percebe porque ele jamais vai dizer isso. Então, voltando para os animes, nós então identificamos esses equívocos sobre o processo da reencarnação nesses animes e, no entanto, o uso constante dos animes sobre a ideia da reencarnação é uma coisa que agrada nos olhos de qualquer reencarnacionista, mesmo que seja assim um uso que, digamos assim, muito mais literário e poético do que racional e crítico. Mas o conhecimento espírita está aí para clarear a todos que se interessarem sobre as ideias da reencarnação, para clarear a ideia da reencarnação sem os mitos e símbolos e tradições das religiões, sejam elas orientais ou não, mas com discernimento e lucidez explicar para nós como a reencarnação ocorre. A encarnação é fruto de um processo de crescimento em que a alma ou o espírito progride a cada nova encarnação em vários aspectos multidisciplinares. Então nós vamos tendo várias personalidades em várias vidas e cada vida você vai tendo aprendizados os mais diferenciados dando ao espírito que vai viver todas essas encarnações, existências as experiências e a maturação para que ele possa cada vez mais ampliar seu nível de consciência. A reencarnação tem o objetivo então de levar o indivíduo à purificação total, à amorização, a tornar um espírito puro, um espírito totalmente amoroso, um espírito emancipado pelos seus próprios esforços. vida após vida nós vamos acumulando experiências aprendizados e em algum momento na eternidade de nossa jornada os mundos materiais se tornam desnecessários. Nós chegamos puros, purificados pelo menos das experiências em mundos físicos como o nosso. Ok, gente? era esse bate-papo aí que a gente queria falar na tarde de hoje. Um abraço para todos, deixe seu link, compartilhe se vocês acharam que foi uma conversa útil.